Offline, vou te ensinar os macetes aí, ó, se tu ficar em casa e ficar esperando de casa, direciona pra algum lugar aí, agora arrasta pra cima, arrasta pra cima, aperta e segura, não solta, isso, quando tocar uma corrida, você vai ver se a corrida é boa pra você, se for boa pra você, você vai arrastar esse dedo pra cima e vai apertar pra aceitar a corrida, se a corrida for ruim pra você, você só vai tirar o dedo, aí você fazendo isso, não abaixa a sua taxa de aceitação, ela mantém, entendeu? Então você fica grudado aqui até aparecer a corrida que te interessa, por isso que eu tô falando, isso é pra você em casa, tranquilo, no sofá da tua casa, até aparecer a corrida que te interessa, Apareceu a corrida que te interessa? Tu não vai soltar o dedo, tu vai fazer assim, pra cima e soltou, aí tu arrasta pra cima, pronto, aí tu vai lá e aperta na corrida, entendeu? Se você não quiser a corrida, você só soltar o dedo que ele vai ficar offline, tá vendo? Aperta de novo, aperta e segura, agora tira o dedo, tá vendo? Vai ficar offline, entendeu? Entendeu? Esse é o primeiro macete. Segundo macete, bota o destino de novo, quando tocar uma corrida, você vai aceitar, quando você aceitar, você vai arrastar pra cima, E vai vir aqui nesse botão, vem aqui, ó. Tá, aperta aqui. Isso. Aí vai ali, ó, excluir destino. Ah, tá. Tá vendo aqui? Isso, exclui. Pronto, mas isso quando você já tiver aceitado a corrida. Você sempre vai ter os dois destinos, você nunca vai perder eles. Aprendi. Entendeu? Entendi. Moleza, não é? Moleza. Moleza. Moleza agora que se ficou tudo bem. Isso, entendeu? É assim que funciona. Aí você vai pra tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro, E não perde o destino. Ah. Mas não pode esquecer de excluir. Ah. Se você fez a corrida, iniciou a corrida, deixou o passageiro, encerrou a corrida, já era. Perdeu o destino. Você pode até iniciar a corrida, mas você não pode encerrar a corrida. Tem que primeiro excluir o destino. Não esquecer disso. Excluir o destino. Durante a corrida você exclui. Durante a corrida você exclui. Ou então, tá aqui parado, tô com a corrida, aceitei a corrida, já exclui pra não esquecer. Exclui pra não esquecer e já fica offline. É assim que se ganha dinheiro. Valeu, Marcelo? Valeu.